A cidade planejada para ser a capital do estado de Minas Gerais está completando hoje 110 anos. Belo Horizonte nasceu com o espírito da modernidade que estava chegando ao Brasil naqueles tempos. Toque dos sinos para o aniversário de uma metrópole, da cidade que nasceu numa grande roça, um lugar chamado Curral del Rey. Fim do século XIX, a capital mineira era ouro preto. Com a proclamação da República, Minas queria construir um cenário moderno e surgiu a primeira capital planejada do país. Belo Horizonte vai expressar exatamente isso, a ruptura com o império e os ares de novo país. Século XX, década de 40 e mais uma busca de modernidade. De Juscelino Kubitschek, o prefeito na época, e de Oscar Niemeyer, que desenhou um conjunto arquitetônico para a cidade. E a cidadezinha do Curral del Rey atinge aqui sua maioridade. Pampulha. E Belo Horizonte entrava para a história da arquitetura moderna. É a cidade adotada por gente que veio de longe. Hanna é do Líbano. Belo Horizonte tem um amor. Eu amo esta cidade. Aqui que eu fico. Ninguém me tira. Século XXI, 2 milhões e 400 mil habitantes. A história continua escrita nas construções, na mudança constante dos espaços públicos e num outro patrimônio que o Brasil encontra aqui. Ieda veio de Aracaju. Vocês são assim, nota 10, o acolhimento, o aconchego de vocês. Como pode, depois de 110 anos, um jeito tão simples de viver, ainda existir na terra que ajudou a construir a modernidade no Brasil? Sente-se ao lado de um mineiro. Quem sabe, num dedinho de prosa, esta combinação se explique. Ser moderno é ser feliz. Nós preservamos nossas tradições. A gente preserva o nosso jeito próprio de ser feliz. A mineiridade. De 1897 até hoje, o mundo deu voltas e a capital mineira aprendeu a se ver nas curvas criadas pelo mestre Niemeyer. Nesta noite, a Igreja da Pampulha faz parte da festa de aniversário. Aqui, à beira da lagoa, os moradores e turistas se reúnem para assistir às shows e ver o presente que a cidade ganhou. Uma árvore de Natal flutuante tem a altura de um prédio de 18 andares e 210 mil pontinhos de luz para celebrar os 110 anos deste belo horizonte.